Esse vídeo é uma resposta às mentiras de Guilherme Boulos e de Glaze Hoffman em relação ao Banco Central. Vamos falar sobre, primeiro, dizer que agora o Banco Central nunca foi tão crítico em relação às políticas do governo e etc. Mas que historinha meia boca é essa? E também sobre a legitimidade do Banco Central. Ah, o Banco Central não teve voto, então não tem legitimidade popular. Ah tá. Vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Vamos bater a meta de um milhão lá no Instagram. Também acompanhar meu novo canal de games, o Cata Games. Todas as lives ficam na íntegra, né? Acompanhem também na Twitch, ao vivo. A gente tem as transmissões ao vivo na Twitch. E congresso do MBL, mbl.org.br barra congresso. A gente vai ter neste final de semana. Para você participar, é gratuito. É só chegar lá, se cadastrar e assistir. Muito bem, vamos lá. Guilherme Boulos. Lula foi eleito presidente da república por mais de 60 milhões de brasileiros. Quem elegeu Campos Neto para presidente do Banco Central? Bom, eu respondo, Guilherme Boulos. Já que você é um deputado federal, mas ignora a função do poder legislativo, quem elegeu Roberto Campos para o Banco Central foi o Senado. E o Senado tem mais voto do que o Lula. O Senado tem mais de 100 milhões de votos. E mais do que isso, foram apenas seis votos contrários e uma abstenção. O que significa que gente, muita gente que hoje é base do governo Lula no Senado, votou a favor da indicação de Campos Neto. Então, antes de falar baboseira, Guilherme Boulos, estude o processo legislativo, estude a função do Senado, estude a função do Banco Central. Agora, vamos falar sobre uma fake news da Glaze Hoffman. A Glaze disse que durante o governo Bolsonaro, o Banco Central não deu um pil em relação à política econômica do governo. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? E mais, ainda disse que a nota divulgada pelo Bacen está muito mais crítica do que acontecia no ano passado, quando o Banco Central não deu um pil sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se reeleger. Bom, vamos lembrar de façanha orçamentária do Bolsonaro, a gente tá falando de PEC Kamikaze. Você votou a favor, Glaze Hoffman, dessa façanha orçamentária, por populismo, por demagogia. Você e o PT inteiro votaram. Nós não temos moral nenhuma para falar sobre façanha orçamentária de Bolsonaro. Ela disse, aliás, o mercado também aqueceu. Mentira! Caiu a bolsa, subiu o dólar, assim que veio a notícia de que teria a PEC Kamikaze. Mais uma mentira deles, de que eles seriam os coitadinhos perseguidos pelo mercado financeiro. Mentira! Aliás, tenho provas aqui e vou utilizar uma thread maravilhosa feita pelo Alexandre Schwarzman para colocar sobre os vários pios que o Banco Central deu em relação ao governo Bolsonaro, para mostrar que Glaze Hoffman está mentindo. Primeiro, outubro de 2021. Apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, o comitê avalia que recentes questionamentos em relação ao arcabouço fiscal elevaram o risco de desancoragem das expectativas de inflação, ou seja, criticando o governo Bolsonaro pela sua política econômica levando a inflação. Dezembro de 2021. Apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, o comitê avalia que questionamentos em relação ao arcabouço fiscal, mais uma vez criticando a política fiscal à gastança de Jair Bolsonaro, elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação. Mais uma vez criticando Jair Bolsonaro pela sua política inflacionária, mantendo a assimetria autista no balanço de riscos. Fevereiro de 2022. Apesar do desempenho das contas públicas, o comitê avalia incerteza em relação ao arcabouço fiscal, mantendo o risco elevado de desancoragem de expectativa de inflação. Mais uma crítica. Depois outra crítica em março, sobre inflação, sobre risco fiscal. Outra crítica também em junho. Outra crítica em abril. Ou seja, críticas todos os meses do Banco Central Independente em relação à gastança e à inflação do governo de Jair Bolsonaro. Então, senhora Glaze Hoffman, não se faça de desentendida. Isso é uma mentira escancarada. Escancarada sobre política pública. E sabe o que isso significa? Significa que a senhora será representada no Ministério da Verdade por mentir. Afinal de contas, não é pra isso que vocês criaram a Procuradoria da Defesa da Democracia na AGU? Pois bem, por enquanto, só quem foi processado lá foi gente do governo, mentiroso. Todas as representações minhas contra Lula, presidente da EBC, contra Marina Silva, contra todos os mentirosos do governo. E agora, Glaze Hoffman, você entra pra esse rol de mentirosos. Vão continuar sendo representados até que a gente aprove aqui na Câmara dos Deputados o PDL de minha autoria, que acaba com esse Ministério da Verdade, que é só um instrumento pra perseguir inimigo político. E nós vamos ter a resposta em breve. Eu recebi um ofício da AGU dizendo que o caso do Lula, sobre ele ter mentido, falando sobre golpe e falando sobre ter deixado o país sem nenhum faminto, quando deixou mais de 10 milhões de famintos, vai ser julgado aí em no máximo 15 dias. A análise será feita em no máximo 15 dias. Vamos ver se eles vão punir o Lula ou não. Ou se na verdade esse é um instrumento de perseguição contra inimigos políticos, que a gente sabe com muita clareza que é, e que é por isso que nós vamos aprovar o nosso PDL e vamos derrubar o Ministério da Verdade. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também pra você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui, esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre, que ó, tá linda e não só linda com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui ó, uma folhadinha pra vocês, pra vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e pra você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição pra você receber a valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente pra te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim, mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do Clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer par do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá.